Embora de react das skins Soul Fighters, da Kalista e da Samira. E gente, aquele recadinho antes do vídeo começar, se vocês quiserem e puderem ajudar o canal, sinceramente cliquem em Store, lembro o nome de vocês vai aparecer no vídeo, ou então tem a opção do Valeu de Mais, e se preferirem, a chave fixa do canal tá aqui na descrição do vídeo, e eu agradeço demais quem quiser e puder ajudar o canal a continuar crescendo sempre. Galera, eu sei que o skin Spotlight já trouxe o Spotlight das skins já faz um tempinho, mas só tive momento pra parar e fazer o react agora, e eu não vi ainda a skin da Kalista, e também não vi a skin da Samira, as outras skins eu já vi no lado de PC, e não mudam muita coisa aqui pro iDrift, então eu vou focar só nessas duas aí, porque Kalista é novidade, e a Samira, tô bem intrigada pra ver como é que tá a qualidade dela aqui no iDrift. Então bora lá começar com a skin da Kalista, e hoje temos o Gato Fred, aqui de companhia. Então, enfim, é isso. Bora ver. Cara, é tão diferente ver a Kaliça humana. A galera tava comentando que parece muito... a Nidalee, ou até mesmo a Samira. Mas enfim, o rabo de cavalo dela só que tá meio estranho. Podiam ter preenchido mais, acho, tipo da Akali. É a mão da Kalista que tá uma coisa meio estranha, não sei se é na skin. Eu acho que é só nessa skin, porque eu vi a clássica, não tava esquisita. Mas tá bonito esses efeitos. Alminha ficou legal. E o rastro e a conexão dela, será que fica muito... escuro. Da habilidade 1. Beleza. Cara, vai ficar com a bolinha? Nossa, vai ficar com a bolinha embaixo. Eu acho que eu não precisava desse círculo embaixo. No clássico eu não tenho círculo, né? Eu não tenho círculo. Eu acho que eu vou tem que pegar a bolinha. Eu acho que eu não tenho círculo. Eu acho que eu não tenho círculo. Eu acho que eu tenho círculo. Eu tenho círculo. E é isso, nossa, a mão dela realmente tá muito esquisita Eu não achei skin ruim, achei skin ok, achei uma boa skin Acho que a Soul Fighter foi uma boa escolha pra Kalista Mas confesso que estou interessado em ver como é que ficará a lua sangrenta aqui no Wild Rift Acho que vai ficar bem bonita também Agora, partiu Samira E bom, aqui no Wild Rift a Samira tá com a classificação de lendária Eu não desgosto dessa classificação no Wild Rift Enfim Ha, aqui já fica na pose da Splash Art Essa skin não deixa de ser maravilhosa Inclusive ela se tornou muito mais maravilhosa aqui no Wild Rift Quero ver se fiz Cara, a skin quando é boa, ela realmente vale o preço Essa skin a gente podia cobrar mais, não só o preço de uma lendária Mas também ele não cobra mais no valor de uma ultimate, né É, isso aqui é normal, já reclamei disso aqui quando fiz esse act do PC Eu acho que isso aqui é pose, né Acaba entrando com pose no Wild Rift Movimentação impecável Cara, são três animações? Ou são duas? Caraca, aqui ficou muito mais legal Mas ela tem evolução aqui também Tá, hoje a gente aparece só no Pentakill Talvez Cara, eu não entendi por que a Reti não consegue trazer as ultimates completas A Dude podia entrar aqui de boas como ultimate A DJ Sona também, acho que entraria super de boas como ultimate Só da Seraphine, esse tema de quest da skin da Seraphine que eu não sei como é que daria pra funcionar Cara, é isso, eu acho que ela não tem tudo que ela tem lá no PC Tem, eu acho que a parte de finalização, algumas finalizações extras que a skin tem no PC não tem aqui no Wild Rift Mas assim, é isso, ela não é uma ultimate, ela é uma skin lendária E eu ainda acho ridículo cobrar o preço dessa skin da Samira no lado de PC como ultimate Sendo que é só uma lendária sobrecarregada A Diana Benson do Inverno é a mesma coisa, praticamente E ela é uma lendária no ultimate Bom, enfim, eu achei que ia ter mais coisa, achei que ia ser, uau, muito mais deslumbrante Mas não é a classificação certa Então aqui no Wild Rift tá certo Não reclamo da Samira não ser classificada como ultimate Eu só fico meio chateada com a Seraphine, né, que a gente não tem as três formas da Seraphine Mas quem sabe, quem sabe no futuro, se a DJ Sona chegar, a gente pode ter talvez as outras formas da Seraphine Não sei, seria bom, né, já que a primeira, primeira, ultimate Oficial, oficial, veio pra cá Como lendária, então vamos esperar as próximas Não sei se a Lex Elementarista chega um dia, talvez Não sei se com todas as formas, mas vamos ver aí Esperar, vamos esperar E qualquer forma, fala pra mim se vocês estão ansiosos com as skins Elas já chegam amanhã Amanhã, é amanhã Então as skins chegam amanhã, junto com a Kalista Junto com a atualização E tudo mais que vamos ter de novidades aí Pra 5.1 Então aguardem ansiosos Se gostaram do vídeo, deixem um like, partem com seus amigos Se inscrevam no canal Compõem também as minhas outras redes sociais E o link pra você tá aqui na descrição Porque até a próxima E tchau